Vamos correr sem parar Exercício é transpirar Hoje eu acordei feliz Do lado do meu amor Ele é grande e peludo E me beija com tesão Hoje à noite eu quero mais Tô com o meu bumbum guloso Já comprei lubrificante Já comprei lubrificante E uma vela aromática Soca soca sem parar Que vontade de mamar Um Dois Vamos malhando esse glúteo Quero todo mundo com esse bumbum bem durinho Três Vamos de quatro Cinco Hoje tá mais puxado, hein? Vamos lá, 07 Vamos pegar esses dois e vamos pro chuveiro Vamos, vamos, vamos Ei, 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 ei